A Madre Teresa de Calcutá foi canonizada pela Igreja Católica. Agora ela é oficialmente reconhecida como a Santa da Caridade e dos Pobres. O Padre Gilberto Casper, reitor da Igreja Santo Antoninho de Ribeirão, comemorou a notícia. A saída, ela estava em cadeira de rodas, me ajoelhei diante dela para receber a medalha de Nossa Senhora das Graças e ela pediu, Padre, por favor, levante-se. Se existe alguém que deve se ajoelhar diante de um sacerdote, sou eu. Como minhas pernas não ajudam, quem está de joelhos diante do Senhor é o meu coração. E ela então foi um exemplo de pessoa que resgatava a dignidade das pessoas excluídas, marginalizadas e feridas. Passou pelo mundo inteiro a sua mensagem e fundou uma grande congregação de missionárias que faziam o mesmo. As missionárias da caridade que hoje são milhares e milhares de moças e mulheres que se dedicam exclusivamente aos pobres.